Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar como que a gente consegue fazer a segmentação na análise de imagens pelo método do Threshold e pelo método de Outsu. Nós vamos fazer isso no software R. Vamos começar? Nessa aula nós vamos utilizar uma imagem que eu chamei aqui de EX1. Essa imagem se refere a uma fotografia, uma imagem feita utilizando um scanner com sementes de braquiária sob um fundo azul. Essa imagem está aqui na descrição do vídeo, onde vocês conseguem fazer o download, para ir fazendo passo a passo, acompanhando comigo aqui ao longo dessa aula. Então vamos começar aqui no software R. Vamos vir aqui, vamos criar um novo script, onde nós vamos escrever os nossos comandos. O primeiro comando que a gente sempre utiliza é para apagar a memória do R. Então remove list igual a ls, abre e fecha parênteses. Nós colocamos o ctrl enter, todos os objetos que estavam salvos na memória do R, apaga. Se eu quiser apagar o console, com essa parte aqui de baixo, basta apertar ctrl L. Para a gente conseguir carregar essa imagem dentro do R, nós vamos utilizar um pacote chamado EBI imagens. Em outras aulas eu vou ensinar como que a gente faz a instalação desse pacote. Mas vamos lá. Para me ativar o pacote, vou escrever então Library. Vou colocar aqui dentro EBI image. Logo que eu dou um ctrl enter, a gente já conseguiu ativar o nosso pacote. Nós vamos carregar agora a nossa imagem. Antes disso eu preciso dizer para o R qual é a pasta de trabalho. A pasta onde está essa nossa imagem. Então vou escrever 7wd, abre parênteses, abre aspas. Vou vir aqui nessa minha pasta e vou vir na barra de endereço e vou copiar esse endereço. Então é nessa pasta aqui que está o arquivo que nós vamos atrapalhar. Exemplo 1, vou clicar aqui em cima, ctrl C, vou colar aqui entre parênteses, entre aspas, ctrl V. Para não dar um erro, vou inverter todas as barras de direção. Então eu inverte todas as barras de direção, ok, e vou dar um ctrl enter. Observem que nessa parte aqui do console, ele indica para a gente qual que é a pasta que o R está acessando, qual que é a pasta de trabalho. Na hora que eu dou um ctrl enter aqui, vocês podem ver que o R vai atualizar agora, ele vai entender esse endereço como sendo a pasta onde estão os nossos arquivos de interesse. Para carregar a imagem, nós vamos criar um objeto, pode ter qualquer nome, eu chamo ele de M. Vou escrever igual a read image, ler imagem. Vou apertar aspas e vou apertar um tab. Quando eu faço isso, já aparece o nome dos arquivos que a gente tem dentro daquela pasta. Sendo que meu arquivo de interesse é esse, ex1jpeg. Na hora que eu dou um ctrl enter, nós já conseguimos criar nosso objeto em M. A gente consegue ver que esse nosso objeto, essa nossa imagem, tem 361 linhas, 517 colunas e tem 3 bandas, bandas do R, G e B. Então a gente consegue plotar essa imagem só para a gente ver ela, clicando aqui a plot em M. Então apareceu aqui a imagem. Então veja só, para a gente fazer a nossa segmentação, nós podemos fazer a segmentação aqui utilizando atributos de cor. Nós temos aqui uma imagem colorida. Então a gente pode pegar essa imagem, transformar ela em escala de cinza, o que nesse caso aqui em específico não seria interessante. Ou eu posso então utilizar algumas bandas e ir testando as bandas que vão nos possibilitar a melhor discriminação do que é semente ou que é fundo. Então veja só, vamos fazer aqui o display de diferentes canais só para nós conseguirmos ver qual canal que seria melhor a gente trabalhar. Veja só, vou escrever aqui o display, esse display aqui ele vai nos possibilitar, né, representar as bandas que a gente tem dentro desse nosso objeto. Vou escrever aqui o im arroba da ponto data, que é onde nós temos aqui, né, essa matriz tridimensional com os nossos atributos de cores. A gente já falou isso em outras aulas, e aqui eu vou selecionar apenas o canal 1. Esse canal 1 seria o nosso canal de vermelho. Quando eu dou o ctrl enter, vocês conseguem ver que nós temos aqui a semente mais clara, né, e temos aqui um fundo mais escuro, né, porque nesse azul aqui, né, o fundo que é azul, ele não tem nenhum tom de vermelho. Então ele ficou com um tom bem próximo do escuro, né. E na semente nós tínhamos muitas partes brancas, muitas partes vermelhas, né, onde a gente tem o máximo dessa cor. Então ficou na cor mais clara. Se nós fôssemos, então, utilizar atributos de cores, a gente poderia colocar um limiar que vai indicar para a gente uma tonalidade abaixo da qual nós teríamos esses tons mais escuros, que seria o nosso fundo, e o valor a partir do qual nós vamos ter um valor mais claro, né, que corresponde à nossa semente. Então o threshold, né, ou seja, o limiar, é uma metodologia que a gente utiliza esse valor, né, para a gente diferir o que seria um objeto de interesse e o do restante. O Otsu é o mesmo raciocínio, só que ao invés da gente escolher esses valores de forma aleatória, por meio da tentativa e erro, o método Otsu, ele se baseia no histograma, e a partir dele ele consegue, então, de uma forma automática, estabelecer esse valor, né, esse threshold. Vamos ver como é que ficaria a banda de azul, né, para a gente ver se é melhor a gente trabalhar com a banda de azul. Então vou colocar aqui, ó, RGB, né, então azul seria o número 3. Se eu der um CTRL ENTER, vocês conseguem ver que ficou uma cor mais clara, né, do que seria o nosso azul, uma vez que o azul, né, é a cor do nosso fundo, então ficou bem mais clara. Nas partes brancas das sementes, né, vocês lembram que no branco tem o valor máximo de RGB, então todo lugar que é branco deu um valor aqui bem clarinho também para o B, né. E vamos ver aqui como que fica no verde. Então vou copiar aqui, o verde seria o nosso segundo canal, né, RGB, então 2 seria o nosso G. Dando um CTRL ENTER, apareceu aqui, né. A gente consegue ver que a cor verde não nos possibilita discriminar bem o que é semente do que é fundo. O que nos possibilitou isso de forma melhor foi quando a gente trabalhou aqui com vermelho, né, onde vocês conseguem ver que trabalhando com a banda de vermelho, que seria o nosso primeiro canal da nossa imagem RGB, a gente tem aqui de forma bem mais clara, né, a distinção do que é fundo e do que não é. Então o que nós vamos fazer? O limiar seria então a gente estabelecer um valor a partir do qual nós vamos conseguir discriminar, né, a nossa semente do fundo. Então se eu vier aqui e colocar, né, em M data maior do que 0.5, então nós vamos escolher aqui valores aleatórios para ver que é o que nos possibilita a melhor representação. Se eu dar um CTRL ENTER, veja só, o que é fundo pareceu preto, o que é semente pareceu branco. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os valores de 0, esses valores mais escuros, né, eles são mais próximos de 0, esses valores mais claros, eles são mais próximos de 1. Quando eu coloco aqui, ó, esse valor maior do que 0.5, então todos os valores que é maior do que 0.5, ele vai nos dar true, né, positivo, ou seja, o valor 1, que vai colocar sementes brancas, e o que é que tiver abaixo do 0.5, ele vai nos retornar falso, ou seja, 0, né, que nos retornará o valor preto. Então, na hora que eu dou um CTRL ENTER aqui, já apareceu a nossa imagem. A gente pode refinar aqui esse Threshold para nos dar o melhor resultado. Vou colocar aqui 0.4. Vocês conseguem ver que apareceu mais ruídos, 0.3. Apareceu mais ruídos ainda, vamos por 0.6. Quando a gente pôs 0.6, as sementes começaram a ficar mais oucas, mais vazias, né, então acaba que o 0.5 é um valor que, nesse caso aqui, ele é interessante para a gente separar, né, o que é fundo do que não é. Então, essa daqui é a metodologia do Threshold, né, se eu copiar aqui e dar um CTRL V, aqui embaixo, e dar um CTRL ENTER, vai aparecer aqui, ó, falso, falso para todos os pixels que correspondem ao fundo, e vai aparecer true para todos os pixels que correspondem à semente. Ou seja, esse objeto aqui, né, essa informação aqui, ele nada mais é do que as coordenadas das nossas sementes. Então, eu vou vir aqui, eu vou escrever método, método, método 1, né, de método 1, dando um CTRL ENTER, né, então a gente tem aqui as nossas matrizes com as coordenadas do que seria a semente, que é onde vai ter o true, e do que é fundo, que onde é, tem o falso. Então, pessoal, nós podemos trabalhar daqui para frente com essas sementes, completando essas lacuninhas pretas que tem dentro dessas sementes, né, para a gente conseguir fechar elas. E nós conseguimos também isolar semente por semente, a fim de a gente conseguir ter atributos importantes, como comprimento, largura, circunferência, tudo isso aí a gente vai aprender na próxima aula. A outra metodologia que a gente pode utilizar para a gente fazer, né, essa separação é o método de OTSU. A gente pode vir aqui, né, no manual do EBI imagens, então, interrogação, EBI, MEG, dou CTRL ENTER, a gente abre o manual. Vindo aqui no índice, índex, a gente consegue achar uma função chamada OTSU, que é a função, né, que nos possibilita essa segmentação, de forma que a gente consegue chegar nesse valor de limiar, né, para uma metodologia que leva em consideração o histograma. Então, nós temos aqui o método de OTSU, a única coisa que a gente precisa é vir aqui e colocar OTSU, como vocês podem ver no manual, colocar o X, que nada mais é do que uma imagem em escala de cinza. A nossa imagem, né, a gente está trabalhando com essa banda de vermelho, que a gente viu que é a que melhor discrimina as nossas sementes do fundo. Vou dar um CTRL ENTER, enquanto a gente faz isso, aparecer um valor. Esse valor aqui, ele é o melhor valor que a gente pode utilizar como threshold, né, 0.46, né, arredondando, cálculo bem próximo de 0.5, que foi o valor que eu chutei aqui anteriormente. Sabe para a gente ver como é que vai ficar? Eu posso vir aqui, então, vou criar meu método 2, vou copiar aqui em cima, método 2, vai ser, então, nossa matriz, né, que contém apenas nossos valores de vermelho, que vai ser maior do que o valor que nos retornou aqui pela metodologia de OTSU, quer dizer, 0.45. Quando eu dou o CTRL ENTER, já apareceu aqui nosso objeto, método 2. Vamos dar aqui o display desse nosso objeto, só para nós conseguimos ver melhor. Então, display de método 2, vou dar o CTRL ENTER, apareceu aqui as nossas imagens, né? Então, nós temos aqui o fundo preto e semente seria o branco. Na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente consegue fazer a segmentação utilizando um modelo linear generalizado. Então, até a próxima aula. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com o colega de vocês e até mais!